Um dia um homem viu aproximar-se Deus com a mala e entendeu que tinha morrido. Deus lhe disse, é hora de ir. O homem espantado perguntou, tão cedo, eu ainda tinha tantos projetos. Deus respondeu, sinto muito, mas chegou a sua hora de partir. O que tem na mala? Perguntou o homem. E Deus respondeu, as suas coisas. Você quer dizer, os meus bens, o meu dinheiro, essas coisas nunca foram suas, eram do mundo. Então, são as minhas recordações, aquelas também nunca te pertenceram, eram do tempo. Então, os meus talentos não eram seus, mas das circunstâncias. Então, os meus amigos, eles nunca te pertenceram, eram do caminho. Então, minha mulher e meus filhos, eles também nunca te pertenceram, eram do coração. Então, está levando meu corpo? Nunca te pertenceram, o corpo era do povo. Então, está levando a minha alma? Desculpe, mas a alma é minha. O homem, irritado, pegou a mala que caiu e se abriu. Ele viu, então, que estava vazia. Com lágrimas nos olhos, ele disse, Então, eu nunca tive nada? Cada instante que você viveu, foi só seu. A sua existência foi uma sucessão de momentos só seus. Por isso, cada um deve aproveitar enquanto tem tempo. Eu oro para que tudo aquilo que o homem possui em vida Não o impeça de fazer isso. As coisas materiais e tudo aquilo que você possui Não irão com você para a eternidade. Viva agora e não esqueça de ser férias. 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 Obrigado.